E aí O do Vasco 28 jogos e meio depois Alex Teixeira desencanta E faz o gol do Vasco e Pito Azul Com auxílio de desvio no zagueiro e tudo mais Mas com mérito para Alex Teixeira Estava precisando e muito desse gol Desde outubro do ano passado Há quase um ano Faz o primeiro dele na Série B Pode comemorar O posicionamento dos seus companheiros de defesa E o Alex Maranhão vai para a cobrança do escanteio É o Léo Medeiros Menezes na grande área O desvio Gol do Bahia Nem número 13 empata o jogo Na cobrança do escanteio A torcida do Bahia vai ao delírio Nem toca de cabeça para estufar na rede do Vasco E empatar aos 19 Vem a cobrança do escanteio Subiu o Nem A primeira trave Vai o Menezes O Nem vem nas costas De novo Léo Medeiros É o Wilson bobeou O Tite marcou o Menezes Mas o Wilson não subiu com o Nem Talvez esperando um desvio Na dividida entre os dois ali à frente dele Ali pela ponta esquerda O sexto escanteio para o Bahia O VARC teve 5 no jogo 41 para 42 minutos Fernando Pras O Bahia sabe que no primeiro instante Achei que ia bater na trave Mas por esse ângulo Olha a cobrança do Maranhão Toque de cabeça Começa Gol 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 Do Bahia O Bahia vira o jogo Para a loucura de sua torcida O Bahia 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 Você vê de novo O Nem subiu E de cabeça E de cabeça Parou Por outro ângulo Para você Foi lá o Nem E de cabeça Faz o segundo Faz o segundo dele no jogo E vira E vira para o Bahia E vira para o Bahia O Bahia E vira para o Hal